Notícia TV das redes sociais, forte abraço, atenção, criança perde a vida em acidente de trânsito, uma colisão entre carro e moto Olha só que fato lamentável Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa sem vida na noite deste domingo Ontem dia 15 do mês de setembro de 2024 no município de Poranga, aqui no interior do Ceará Olha só a informação, o sinistro aconteceu por volta da noite na rodovia federal BR-404 na estrada que liga o Piauí ao Ceará A cerca de 2,5 quilômetros da sede do município, próximo aloteamento Padre Cícero Envolveu Olha só, o caso envolveu A motocicleta NXR Bróis De cor preta que você vê nas imagens A moto sem placa, pedida por a pessoa de nome Iago Filho de Valdene Nascido em 92, residente no bairro Coab, na cidade de Poranga Ele trafegava no sentido Zona Rural Sede, levando na garupa o seu enteado Identificado como Carlos, de 7 anos de idade Filho de Carliani A criança nascido em 2017 Residente também no bairro Coab Quando essa D20 que você vê na imagem De cor azul Que trafegava no mesmo sabor colidindo por trás da motocicleta O condutor da moto sofreu algumas escoriações Ele foi levado para o hospital Para o hospital de Poranga E onde recebeu Atendimento médico Lamentavelmente a criança Perdeu a vida no local Do acidente Após o fato O condutor do carro abandonou o veículo E evadiu-se do local Até as últimas informações Ele não havia sido identificado O corpo da criança Foi levado para A perícia forense Para os devidos procedimentos Em Crateus Os policiais de destacamento de Poranga Foram até o local do acidente Realizaram as diligências Daí portanto meus amigos Nós lamentamos e pedimos a Deus Que console essa família E ao mesmo tempo Aproveitamos para conscientizar A respeito Da importância de se ter todo o cuidado no trânsito Em primeiro lugar fé em Deus Pedir a proteção de Deus E ao mesmo tempo Fazer nossa parte Tendo toda a cautela Toda a precaução Todo o cuidado No trânsito Apesar de que muitas vezes Mesmo com cuidado Está sujeito E muitos fatos acontecerem Essa matéria Estivemos aí contando com a colaboração Do nosso amigo Colega Tony Salles Temos o apoio cultural Do restaurante e pousada Santa Nangueria O melhor se oferece Almoço e jantar em Varjota O WhatsApp 997107104 Mercadinho barateiro O verdadeiro barato é aqui Por trás da igreja matriz De Varjota Lá você O barato fica mais Nos finais de semana Toda sexta, sábado e domingo Vários produtos Com promocional Desconto especial Produtos em promoção Com preço em igual Lá no barateiro Temos também a falar Para vocês Da Veneza Com exame de vista Gratuito A data certa Você se informa Entrando em contato Pelo WhatsApp 99780 06 Temos também Falar para vocês Da online Se você não tem internet Em sua casa Ou em seu trabalho Ou a sua internet Não está legal Você entra em contato Com a online Através do telefone Gratuito E o WhatsApp 00881111 Online Telecom Mundo A um clique De distância Los Hiper Eletro E lá em Vajota Guaraceaba E croatá Imobiliar Sua casa Conte com a gente E Marcelo Viagens Viaja um automóvel De passeio Confortável Para qualquer Senado Nordeste O WhatsApp Dele é 99935 6414 Acione Nossa reportagem Nosso WhatsApp 9937995 37 Prefixo 88 A gente volta A qualquer momento Com novas informações Novas agências Com ajuda Permissão E proteção De Deus Forte abraço E proteção Amém Forte neve